Segunda-feira na Única Mulher. É dia de todas as revelações. Nós temos que contar tudo à polícia, pá. Contar o que é a polícia? Bem, qualquer coisa que vos olhe. Estou a Isabel? Sim, a Francisca está ao caminho. Agora, o pior vai acontecer. Isabel? A Única Mulher. Terceira temporada. Segunda-feira à noite. Na TVI.